Em uma solenidade realizada na Vila Militar do Bonfim, 123 policiais foram declarados aspirantes a oficial da PM. A turma agora vai fazer estágio de um ano em diversas unidades operacionais, reforçando o policiamento na capital e no interior. Desde 2007, o governo do estado vem investindo na capacitação de policiais. Já foram formados 7.315 praças e 372 oficiais. Para o governador Jax Wagner, os aspirantes vivem um momento especial da história da corporação. Vocês da turma Tenente-Coronel Antônio de Carvalho Melo são os primeiros a se formarem nessa academia de tantas tradições após o lançamento que fizemos do nosso governo do Pacto pela Vida. Concepção moderna de integração entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnica, do Poder Executivo com o Poder Legislativo e Judiciário, com o Ministério Público e a Defensoria e, principalmente, com a sociedade civil do nosso estado.